Mais um videozinho de limpeza aqui para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Steppierce. E eu sou a Body Pierce e trabalho com perfuração corporal há algum tempinho. E sempre trago vídeo de limpeza para vocês das minhas perfurações, mais especificamente da do DATE, que é a que mais acumula sujeira. Essa limpeza com cotonete, gente, eu só indico fazer depois que passou a fase inflamatória e se você tiver muito cuidado. Eu limpo assim depois que eu lavo o cabelo, porque é o tempo que minha perfuração fica mais tempo em contato com a água. Vejam que tem até restinho de sabão. Então, depois da... Quando eu lavo meu cabelo, eu vou removendo todas as casquinhas que já estão bem molinhas. Não sai sangue, não dói, porque está tudo bem molinho. Então, se você tem uma perfuração que sangrou, depois que você limpou, que ficou doendo, significa que você movimentou demais, mexeu demais, ou que suas casquinhas não estavam molinhas o suficiente para poder sair, para poderem ser removidas. Minha perfuração não está 100% cicatrizada, mas está perfeita, não dói, não tem granuloma nenhum. E essa é a minha perfuração do Scarpa, uma perfuração recente, mas que também não tem me dado trabalho, não. Já bati nela algumas vezes, mas tudo bem tranquilo. No dia seguinte, já está tudo certo. E eu já tive problema, assim, com o meu piscino deite, né? Eu perfurei ele com a joia em ácido cirúrgico, que era mais pesada. E certo dia, quando eu bati, né? Ela machucou bastante, formou um granuloma enorme. Mas troquei de joia, cuidei. E está assim, depois de pouco tempo. Mais um videozinho de limpeza para vocês. E eu, sinceramente, não sei se eu estou vivendo ou esperando o dia do meu dente cicatrizar. Como vocês sabem, a minha cicatrização é lenta demais. E eu tomo vitamina C, faço suplementação com vitamina C, por orientação médica. De acordo com alguns exames que eu havia feito, minha vitamina C estava baixa. Então, eu tive que suplementar e ainda estou suplementando. Se vocês não sabem, a vitamina C é a principal vitamina que faz parte da cicatrização. É ela que faz todo esse processo de regeneração. Então, se sua vitamina C está baixa, abaixo do normal, provavelmente sua cicatrização vai se tornar mais lenta ainda. Nosso corpo, por si só, ele já cicatriza. Não precisa de medicamento, de nada demais. É só higienizar e manter o piercing quietinho, sem muito atrito e pancada. Mas, se sua cicatrização for lenta e sua vitamina C estiver baixa, esse processo aí vai demorar bastante. Perfurações feitas com ócio cirúrgico. E em pessoas que têm esse processo de cicatrização mais lenta, pode levar um ano ou mais para cicatrizar região de orelha, cartilagem principalmente, que a cicatrização costuma ser mais demorada do que em outras regiões do corpo. E outra curiosidade para vocês. Toda perfuração, ela inflama. Certo? Inicialmente, por conta do trauma, é normal inflamar. Mas, infeccionar não é normal. Por isso que a gente faz todo esse processo de limpeza e por isso que a inflamação, ela acontece. Já para evitar uma inflamação, uma infecção mais grave. Então, é normal, é natural que a perfuração enche, fique avermelhada nos primeiros dias, de acordo com todo o processo que você fez, né? De acordo com esse trauma. Então, é super normal. E aí, fique com o meu dente limpinho. E é isso. Mais um videozinho limpando o meu dente. E esses dias eu fui coçar. Meu dente acaba machucando aqui uma casquinha. E aí, sangrou bastante. Por isso que vocês vão ver o vestígio de sangue aí nessa limpeza. Mas, também foi só isso. Para quem não sabe, não me acompanha e está vendo esse vídeo pela primeira vez, essa é uma perfuração no dente com a gente, Titânio. Atalizei para Titânio. Eu sou profissional da área e minha perfuração não está 100% cicatrizada ainda. Eu limpo quando lavo o cabelo, que é o tempo que minha perfuração vai ficar mais tempo em contato com a água. Lavo com um sabonete neutro líquido. Depois, faço a remoção das casquinhas quando elas estão bem molinhas e já aproveito para dar uma secada. Minha perfuração ainda não está cicatrizada e esse local costuma acumular realmente bastante casquinha. Próximo vídeo eu vou postar a limpeza do meu Elix baixo e do meu Scarpa para vocês conseguirem ver. Inclusive, perguntaram aí em um vídeo como é que está essas duas perfurações, né? Scarpa e Elix baixo estão ótimas. Meu Elix baixo está praticamente cicatrizado. Não digo 100% cicatrizado, mas 90% já. Fiz até a diminuição da raste. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal. E aqui está minha página lá no Instagram para você conferir. Lá eu interajo muito com vocês. Dou dicas, tudo sobre perfuração, piercing, tem foto, vídeo de projeto, vídeo de procedimento. No Instagram eu consigo interagir mais com vocês. Então, se você gostou desse conteúdo, vai lá no arroba estepircens. Temos também o TikTok arroba piercesté. e segue para mais.